Cabelo quadrador, Juliette Paraguai Eu já tô moleque chave pra ir pro Mandela Na que choque escamelou, com um litro de vinho Sem o dinheiro da biqueira pra comprar uma pedra Eu preciso de um favor, cê sabe quem já fumou Eu só tenho um real pra fazer a inteira Cinto cinco não vingou, os boizão não vacilou Tô chavão mas sem dinheiro, só com essa berreca Hoje os homens me enquadrou, onde eu moro, de onde eu sou Se é meu carro ou não é, e onde tá a peça Eu não sei se alguém dedou, que sou pobre, funkeiro E que só tenho um cigarro dentro da cartela Eu não roubo não senhor, juro eu sou trabalhador Minha mãe já deu papo pra eu não ir pra cela Documento averigou, na viatura e não constou Mandou só eu passar reto, vaza Zé Ruela Sei que eu sou pobre, mas só roubo em Aranobre Não sou Zé Ruela Não sou não Porque se eu roubar, toma um sacode, não dão mole a lei da favela Mas se for estuprado, pedófilo, vai ficar sem as prega Se for mulher do trafico, de bandido, só vai ficar careca Eu moro no morro e ela na zona sul, sou chabão e a patricinha vai tomar no cu Os playboy fica em choque, recalcado que eu sou top E quando eu vou no bairro dela roubo os bizudos Eu moro no morro e ela na zona sul, sou chabão e a patricinha vai tomar no cu Quer sair do bairro nobre pra sarrar com cara pobre Ela já tem o de funkeiro e quer fazer mais um Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira, vai ficar sem as pregações